Todos os dias que tiveram apoteose, aquela corrida no final, eu fui escolhido pra ir pra porra. E no dia que eu não tive nenhuma observação negativa, que, porra, os caras chamaram todo mundo, e eu fiquei nos caras que não tinham observação negativa, o instrutor olhou, 19. Eu não te chamei, não? Aí eu, comando 19, bom senhor. Aí ele, não, mas pra eu não perder, porra, a tradição, pode ir lá pra dar 10 voltas. Porra, no dia que eu não faço nada errado, eu ainda ganho 10 voltas. Aí eu, porra, pute com manso, cara. Então assim, explica pra quem tá em casa, apoteose é no final da ralação no dia todo? No final da ralação inteira, geralmente tá ali meia-noite, uma hora da manhã, alvorada sempre às quatro. Quem deu mole, paga lá. Quem deu mole, paga dando volta numa pista de um quilômetro, né? Quem deu mole e quem foi escolhido. É. É, não era essa a regra, mas naquele dia virou, entendeu? Naquele dia eu falei, puta, não fui escolhido, caraca. Hoje eu vou dormir duas horas tranquilo, eu tô porra, né? Não vai. 10 voltinhas, vamos lá, né? Entendeu? E, assim, é comum o cara não ir pra apoteose, assim? Não, pode tirar. É comum ele ir. Sim, mas assim... É incomum não ir. Vai o grupo todo, em regra, boa parte? Boa parte do grupo. Sim. Boa parte do grupo. Diariamente é isso. Sim, sim. Só que aí, o grupo ele começa correndo junto, só que o cara que tem só três voltas, ele dá três voltas e já vai. Aí se apresenta e vai embora. Dá o ticket lá, vai pro alojamento, entendeu? E aí isso vai indo, vai indo, vai indo, até que fica o grupinho que vai lá dar dez, doze voltas e não vai dormir nada porque ele vai chegar na hora da alvorada, entendeu? Não dá tempo. Não dá tempo. E tu tava sempre... Eu tava sempre nesse grupo. Nesse grupo. Mas também, porque tinha o seguinte, lembra que eu falei do tendão de Aquiles? Sim. Eu botei lá o gesso e fiquei treinando na piscina, treinando na piscina mesmo com gesso. Faltando duas semanas, eu fui lá no fisioterapeuta, falei pra ele que já tava com gesso há 45 dias, mentira, que era só 20 dias que eu tava com gesso. Ele tirou e fez uma radiografia e falou, você não tá há 45 dias com esse gesso. Aí eu, pô, doutor, não tô não. Mas eu tenho um curso pra fazer no exército que eu preciso, poxa, tá com... Fazer a fisioterapia pra eu poder começar o curso. Aí ele, cara, me explica aí, esse curso tem natação? Ele tem. Esse curso tem caminhada na grama? Eu tenho, pô. Esse curso você caminha também na areia? É, faz isso um pouquinho também. Ele, ah, pô, então eu vou começar a fisioterapia aqui e você vai acabar completando lá. E aí no dia do teste lá de corrida você vai tá bem. Tá bom. Aí eu, porra, é exatamente, doutor, é isso aí, pô. É, eu vim aqui pra isso. E tu falando assim, tem, a resposta seria, tem pra caralho. É, é. Tem pra caralho. Então tá curado. Aí, pô, quando eu, nas três primeiras semanas do curso, até ir pra Semana do Mar, cara, doía muito. Muito, muito. O tendão de Aquiles. Então eu chegava, chegava sempre nas corridas, eu chegava ali no meio, entendeu? Se você considerar os caras que se formaram, os 14 que se formaram, eu chegava sempre, eu era sempre o décimo quarto. Então de quem se formou, eu era sempre o último que chegava, entendeu? Tinha caras pra trás ainda. Mas eu sempre chegava ali por último. Aí os caras, e isso chamava atenção. Tanto que, quando acabou o TRL, isso, foi no dia que a gente pôde comer. Um instrutor veio falar comigo. Pô, por que que você, no início do curso, você chegava pro, você chegava no final? Ah, porque eu tava com o tendão de Aquiles lesionado. Aí, puta merda. Agora a gente entendeu. Porque tinha, depois, quando eu fui instrutor, eu descobri que eles tinham uma observação lá, que eles não entendiam. Pô, por que que esse cara sempre chega atrás, né? Por que que, pô, mas ele não desiste. Por que que ele sempre chega atrás, cara? E eu também não falava que tava com dor. Porque uma outra regra que tinha na época, hoje já não pode mais isso. Era muito dito pra gente o seguinte. Não fale das suas fraquezas. Não fale que você tá doente. Não fale que você tá sentindo dor. Porque se você me falar, é onde eu vou apertar você. Entendeu? Hoje mudou a mentalidade, porque... Tem um arcabouço inteiro de saúde em volta dos alunos, pra preservar a vida dos alunos mesmo, né? E eu acho certo. Hoje foi uma evolução do que a gente viveu lá atrás. E eu acho que precisava disso lá atrás. Hoje tem um arcabouço melhor de apoio ao aluno. Pra que a gente não perca os caras num curso, entende? Não morra ninguém, não... Entendeu? E achar outra forma de chegar no objetivo, né? Sim, de chegar no objetivo. As forças especiais vêm evoluindo muito nisso, né? Principalmente na formação. Não só nos equipamentos operacionais, mas também na forma de formação dos operadores. Entendeu? Então, assim, eles viram que você não era... Não tinha por que você estar lá nos últimos, né? Que tu tinha condições... Sim, exatamente. E aí, porra, esse cara tá economizando... É. Porque tem isso, né? Que tu falou, né? O grupo tá mal, pareça mal. Pareça mal. Tá bem, pareça bem. Entendeu? Mas aí tu tava mesmo resistindo e concluindo a sua fisioterapia. Sim, que eu prometi pro médico, pô. Entendi. Eu prometi pro médico. É o que eu faço na academia atualmente, cara. Entendeu? Eu vou olhar com os caras. Eu tô lá, meu irmão. Por que eu tô pegando menos? Porque eu tô concluindo a fisioterapia, né? Pezinho de fisioterapia. Muito bom, meu irmão. Tu percebeu que nós entramos no curso de comandos sem ser, assim, uma pergunta clássica? Pô, e como é que foi teu curso de comandos? A gente tava na África, meu irmão. Foi pra não ser aonde e entramos no curso de comandos. Mas eu acho que é porque também, pro Forças Especiais, o curso de comandos é tão marcante na vida da gente, né? Que o tema surge naturalmente. Hoje, até hoje, quando a gente se encontra, a gente fala dos nossos cursos de comandos. A gente lembra e um acaba falando pro outro e aí ri pra caramba e conta coisas do curso de comandos. Não, exato. E isso que eu percebi, né? Foi muito natural de uma história que chegou num curso e, tipo assim, porque parece que chama, né? É. E porque também, o que você aprende, a formação do curso de comandos, aquela, quando você lapida, né, a pedra lá, o comando já nasce comandos, né? Vocês já falaram isso pra você. Já, já. Comandos já nasce comandos e, quando nasce um comandos, tem uma tempestade no mundo, né? Que destrói alguma coisa. Pode comparar. É verdade, pô. Nasceu um comandos, nesse dia vai ter uma tempestade em algum lugar do mundo que vai destruir alguma coisa, entendeu? E, pô, é, mas brincadeira essa parte, mas isso não é brincadeira, é verdade. O que é formado dentro do cara, o que aflora, né, na formação do post-comandos é o que vai direcionar todo o resto da vida dele operacional, entendeu? E até mesmo depois. Todas essas coisas que, poxa, a África, poxa, os aeroportos agora, até o meu comprometimento, por exemplo, de contratar os forças especiais pra estarem na minha equipe dos aeroportos, por exemplo. que eu tenho uma equipe de forças especiais comigo. Tinha no Galeão e tem agora em São Paulo, entendeu? É, comprometimento com o grupo, é, confiança de que, pô, o cara vai conseguir, pô, a gente entender aquilo que você tá querendo fazer, porque ele entende como você pensa. Você sabe que você não precisa, você olha pro cara e o cara já sabe o que você precisa. O cara olha pra você, você entende o que ele tá pensando. Não precisa falar, entendeu? Porque, cara, é... São deuses mesmo, né? A gente é deus, né? E quem tá aí em casa consegue entender isso, será? Cara, se... Entende, acho que entende, cara. Tinha um instrutor meu que falava assim, ó. Um instrutor do curso de comandos. A gente correndo em Petrolina. Ele, porra, me deu uma porrada e falou assim, ô, 19, eles nos invejam. E elas nos desejam. Tudo isso faz parte da mística também. Faz parte da mística. Os pilotos de caça falam assim, quando um piloto de caça entra na sala, e tem uma mulher, ela se arrepia. Só que, porra, quando o FE entra na sala, todo mundo se arrepia. Até o piloto de caça. Sim. Entendeu? E quando, uma vez, uma vez FE, eternamente FE. Você não consegue desligar, porque é um estado mental. Você tá o tempo inteiro pensando como. E o tempo inteiro pensando qual é o seu objetivo. Aonde você chega? Aonde você quer chegar? E aí, a sua cabeça pensa de uma forma muito objetiva. O que eu preciso fazer pra atingir esse objetivo? E as coisas vão acontecendo. Entendeu? E a sua cabeça pensa de uma 39. E a sua cabeça de mercado... E a sua cabeça...